Não esquente a cabeça Que a orelha pode virar Xamina, 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 né, né Não esquente a cabeça Que a vida pode deixar mais Tam, 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 tam Não adianta esquentar Não, não, você pode piorar Antes que isso aconteça Compre um ferro elétrico Pra passar a dor de cabeça Não esquente a cabeça Que a orelha pode virar Xamina, 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 né, né Não esquente a cabeça Que a vida vai lhe deixar mais Tam, 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 tam Vá ao horto florestal Oh, yes Não passem o matinal Fazer o que é no mato assim? Façam eletroence a falograma Se não o seu cabelo Se não o seu cabelo Qualquer dia fica em chamas Não esquente a cabeça Que a orelha pode virar Xamina, 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 né, né Não esquente a cabeça Que a vida vai lhe deixar mais Tam, 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 tam O cachorro faz au-au Miau, miau O gatinho faz dia Leve a vida de um pinguim Se não você fica louco E vai morrer fazendo anse Não esquente a cabeça Não esquente a cabeça Não esquente a cabeça O gatinho faz miau Leve a vida de um pinguim Se não você fica louco E vai morrer fazendo anse Sebe com, sebe com, sebe com Sebe com, sebe com, sebe com Sebe com, sebe com, sebe com